inclusive. Então, para a Chofu Brasil é uma enorme satisfação estar ao lado de profissionais interessados sempre em compartilhar conhecimento, adquirir mais conhecimento. E quem nos traz hoje conhecimento é o querido professor Cacá Godói, que já está a postos ali. Professor Cacá Godói vai estar conosco hoje à noite, ele que vai fazer a apresentação daquilo que ele vem trabalhando de forma brilhante. Vou fazer de forma muito rápida o currículo dele, depois se ele quiser detalhar mais. Ele é especialista em dentística restauradora, é mestre em materiais dentários, é coordenador de vários cursos de pós-graduação e também autor de artigos científicos e capítulos de livros. Ok, Cacá? Cacá, nosso muito obrigado já antecipadamente pelo seu aceite, seu pronto aceite, por destinar um pouco do seu tempo aí tão requisitado como você é e destinar esse tempo conosco hoje, viu? Já deixo aqui o nosso muito obrigado. Bom, rapidamente eu quero agradecer a toda a equipe da Chofu, acho que faz parte, isso é um trabalho em conjunto, né? A gente trabalha de forma árdua para cada vez mais crescer, né? Dentro do mercado brasileiro. Então quero fazer um agradecimento aqui à Neiva, à Edneia, à Ângela que não está aqui hoje, à Letícia, à Sirlei que trabalha bastante nos bastidores e quase nunca aparece aqui e ao nosso grande profissional aí de marketing, também trabalha com a parte de vendas o Marcos Inui. E sem dúvida nenhuma agradecer ao presidente nacional da marca, né? Que não pôde estar aqui hoje por um outro compromisso que coincidiu, que é o doutor Tomomi Harashima, também colega, né? Dentista, especialista em endodontia e mestre também. Então é bacana a gente ter alguém à frente da empresa que também é colega. Bom, e evidentemente agradecer os nossos parceiros, né? A Dental Sorriso, na pessoa da Úrsula que está aqui hoje, né? Vou deixar a Úrsula já dar um oi aí para vocês já já. E quero também agradecer a Dental Nacional, que é de Fortaleza, né? Que também está presente hoje aqui com vários dentistas da região que foram convidados para participar do nosso webinar de hoje. Então, as duas dentais aí, o nosso muito obrigado. Úrsula, já aproveito, passo para você a palavra, para que você se apresente. Muitos colegas aqui são clientes teus, né? Então, por favor, dê o seu boa noite aí. Tá bom. Boa noite para todo mundo. Para quem me conhece, aceitou o vídeo. E quem não me conhece, sou a Úrsula, sou a Dental Sorriso, do Rio de Janeiro. A gente tem duas lojas, uma na Barra e uma em Ipanema. E a gente ficou muito feliz e muito honrado em receber o convite da Chocua em representar aqui no Rio de Janeiro as resinas. E agradecer também ao professor Cacá, ao Inui, à Neiva e estar participando desse webinar junto com vocês. E espero que a gente faça bons negócios e que vocês tenham uma boa aula no dia de hoje. Eu estou aqui e o João Miranda, que é o meu marido, que é da loja de Ipanema, também está assistindo. E acho que a gente vai ter uma grande noite aí com coisas boas vindo pela frente. Muito obrigada a vocês que apostaram no nosso trabalho e sucesso para todos nós. Obrigado, Úrsula. Vocês são grandes parceiros. A gente fica muito feliz por terem acreditado na marca, né? Agradeço aí ao João também, viu? Já deixo um abraço para ele. O Ulisses não conseguiu entrar a tempo, então eu vou depois estender para ele falar algo ao final, tá? Bom, eu não gosto de me prolongar muito em introduções, né? Mas eu tenho que fazer uma história longa curta, né? Até porque muitos aqui talvez não tenham visto ainda algum evento da Shofu. Então, Cacá, eu vou ser muito rápido, viu? Não vou tomar muito o seu tempo. A grande estrela da noite é você, mas eu preciso apresentar algumas coisas aqui de forma rápida. Para quem não tem, lógico que a Shofu, acredito que todos os dentistas conheçam, né? Mas acho que é importante a gente explicar alguns detalhes para que vocês entendam. A Shofu é uma marca de praticamente 100 anos, né? Nós estamos falando de uma fundação em 1922. É uma empresa originalmente japonesa, sediada em Kyoto, no Japão. Então, os materiais vêm de lá para cá, são 100% importados. E é uma empresa que tem como lema a tradição em qualidade. Esse é o lema mundial da Shofu. Mas acho que o mais interessante de tudo é o grande desejo que a Shofu tem em sempre trabalhar a parte educacional e aproximar muito os dentistas da empresa, né? Com treinamento, com conhecimento e tendo aí como grandes instrumentos para isso os professores brasileiros que fazem sucesso, com certeza, pelo mundo todo. De uma forma geral, o que a gente pode hoje ressaltar dentro do portfólio de produtos da Shofu? Além de toda a parte restauradora, nós também temos uma grande parte de produtos preventivos, que vem fazendo bastante sucesso. Importante também a gente ressaltar que a Shofu, dentro dessa sua história, e aí eu vou chamar a atenção de vocês para esse detalhe, ela começou como uma fábrica de porcelana, né? O seu fundador, Kaju Shofu, né? Lá no Japão, ele começou fabricando vidro, porcelana. E aí partiu para a confecção de dentes de porcelana. Nós estamos falando de 100 anos atrás, praticamente. Então, por que eu chamo a atenção? Porque a gente tem, a empresa, né? Um grande conhecimento na fabricação de vidros. E isso fez toda a diferença na confecção dos produtos. Por quê? Muitos talvez já tenham ouvido falar que as resinas da Shofu, os produtos, até mesmo alguns adesivos, né? Da Shofu e produtos preventivos, tem a partícula SPRG, que é um vidro pré-reagido que produz aquele grande benefício hoje que nós falamos muito, que é a bioatividade. Ou seja, a liberação de vários íons no meio bucal. tanto para o dente, como para o meio bucal como um todo. Como que a Shofu conseguiu chegar nisso? Por isso que eu chamei a atenção para esse início lá atrás, do fundador da fábrica, o Kajo, né? Kajo é K-A-J-O, Shofu. E ele começou fabricando vidro. Então, com esse know-how de vidro, ao longo de 100 anos, a Shofu conseguiu fabricar o seu próprio vidro. E é um vidro especial, se tornando um vidro bioativo. A gente ouve muito falar em vidros bioativos, né? Quando se fala de materiais de enxerto ósseo, coisas do tipo. A Shofu tem no seu vidro, que é a carga dos materiais, que é a partícula de carga, ela tem no seu vidro o grande diferencial, que é um vidro de flúor, boro, alumínio e silicato. Que consegue trocar íons com as estruturas vizinhas, com o meio bucal, e criar um ambiente maior de proteção. Por isso que eu chamei a atenção para vocês na questão da fundação da empresa, né? De ser uma fábrica de porcelana. E com esse know-how de fabricar vidro, ela ainda hoje fabrica o seu próprio vidro, que é um vidro especial, que cria essa característica de materiais bioativos, a partir de um vidro que é bioativo e pré-reagido. Então, essa é uma história longa, curta, né? A gente tem o foco na confecção dos produtos voltados ao paciente, e evidentemente garantindo toda aquela estética e manuseio que o dentista sempre preza e necessita para facilitar o seu dia a dia, e para entregar resultados de excelência estética, que a gente sabe que o nível de exigência hoje dos pacientes é muito diferente de 20, 30, 40 anos atrás, tá? Bom, então, eu acho que eu já me prolonguei até demais. Eu apresentei para vocês uma história da Shofu, como que a Shofu chegou nesse diferencial de bioatividade nos seus materiais e de excelente estética. Então, hoje vocês sabem que a Shofu tem, dentro dos seus portões, uma fábrica do seu próprio vidro. E isso é incorporado em todos os seus produtos restauradores. Professor Kaká, muito boa noite. Mais uma vez, muito obrigado. Deixo agora a palavra com você. Já fiz aqui uma apresentação de toda a equipe, os agradecimentos às dentais, às empresas parceiras, e falei também aqui um pouquinho da história da Shofu. Então, agora você fique à vontade. Mais uma vez, o meu muito obrigado. Espero que vocês tenham uma noite maravilhosa com todo esse conteúdo que você vai apresentar. Ok? Pessoal, obrigado. E uma boa aula para todos vocês. Valeu. Valeu, Valterson. Valeu, todo mundo. Vocês estão ouvindo? Sim. Sim. Beleza. Estão vendo a tela também, né? Estamos. Sim, então. Ótimo. Bom, gente, eu também gostaria de agradecer a confiança e o convite da Shofu, uma empresa tão respeitada mundialmente, quase 100 anos de tradição, onde a gente tem se aproximado cada vez mais. Realmente, para mim, é uma honra, além de estar aqui, a convite de vocês para falar um pouquinho do nosso trabalho, do dia a dia, o que a gente vem fazendo nos últimos anos, mas também para falar sobre esses produtos fantásticos, realmente, que são os produtos da Shofu, e que é uma honra, realmente, que eu tenho tido nos últimos tempos de um tempo. Pacientes, pensando, sim, em estética, que é um fator quase que obrigatório hoje no mundo todo, né? Algumas regiões mais, outras menos, mas produtos têm que ser bonitos. Mas de uma maneira contemporânea, onde eu penso em... A gente vai falar muito sobre isso. Onde eu penso em não desgastar o dente do paciente à toa, onde a adesão a gente acredita demais, né? Onde cabem muitas particularidades de cada situação e de cada paciente dentro do nosso planejamento. E é por isso que, realmente, tem sido muito legal trabalhar com os produtos da Shofu, porque vocês vão ver durante toda a aula que é uma gama muito grande de produtos realmente de altíssima qualidade. Eu não vou me estender aqui em apresentação, nem gosto muito de formalidades. Só quero deixar aqui meu Instagram, para quem não me conhece, não me segue, fica à vontade para a gente bater um papo por lá. Eu sempre costumo brincar que, graças a Deus, a gente tem muita coisa, né? Como, conforme o Waltersson falou, a gente está sempre respondendo mensagem de três, quatro dias atrás, planejando coisas, mas, assim, realmente tem acontecido muita coisa legal aí para a gente, mas uma coisa que eu faço questão de continuar sempre é respondendo, tá? Então, para quem já me segue, já fez alguma pergunta, sabe que eu respondo, só eu demoro um pouco, tá? É uma coisa normal e natural de tanta coisa que a gente abraça, mas eu estou sempre à disposição para ajudar dentro do que eu tiver capacidade, tá? A gente vai conversar hoje, então, sobre essa estética restauradora contemporânea que eu falei, dominando materiais e técnicas distintas. Eu acho que é extremamente essencial, passou a fase do dentista que se propõe a reabilitar, restaurar pacientes, restaurar dentes, passou a fase do profissional, da profissional dominar apenas uma técnica. Ah, não, aquele cara é muito bom protesista, ou aquela dentista é muito boa na resina, na estética. Até um tempo atrás, isso era muito fragmentado, muito separado, né? E desde quando eu estava na graduação, eu tive dentística ali por 2003, eu acredito, é, dentística em 2003 e prótese em 2004. E o meu pai é um grande reabilitador, especialista em prótese. E eu lembro que eu sempre indagava isso, eu conversava com ele, eu falava, caramba, mas não faz parte, tudo do mesmo universo? E na época, essa concepção ainda não era tão difundida de que o profissional deveria ser capacitado para realizar tanto técnicas diretas quanto indiretas, e acabava gerando alguns sobre-tratamentos. É o que tinha para a época, a adesão ainda não era tão confiável quanto hoje. A gente está falando aí de quase 20 anos atrás, né? Eu posso não ter cara, o tempo está me ajudando, mas sim, eu fiz dentística na universidade há uns 18 anos atrás, mais ou menos. Então, realmente, há bastante tempo, muita coisa mudou nesse meio termo, né? E muita coisa mudou, mas a gente tem que mudar o dentista, tem que mudar e querer dominar materiais e técnicas distintas, senão a gente vai continuar sobre-indicando, né? Não adianta existir no mercado adesivos maravilhosos e muitas publicações científicas, trabalhos de tantos anos, nos mostrando, evidenciando que a gente pode sim acreditar em adesão, não desgastar dente para criar uma retenção macro-mecânica, no caso de coroas, né? Que é só um exemplo. Se a gente não acreditar nisso e continuar desgastando dente à toa, não adianta nada toda essa evolução que Chofu e tantas outras empresas têm feito nos últimos anos. Então, eu acho, sim, que o mesmo profissional deve dominar tanto resina quanto cerâmica, tanto resina direta quanto indireta, que são alguns dos tópicos que a gente vai conversar nessa noite, para realizar o mais indicado na boca do seu paciente e não o que ele domina mais. Legal? Mesmo para quem faz a parte restauradora no dia a dia, existe e sempre vai existir uma certa subjetividade nos critérios de indicação, como, por exemplo, você pega um amálgama, restaurações metálicas, no geral, onde você vê uma infiltração lá embaixo, um ístimo amplo, e você sabe que quando você tirar isso, provavelmente essa estrutura vai estar craquelada, né? Vão ter muitas trincas nesse esmalte, às vezes você vai acabar perdendo uma cúspide, e aí você começa a ficar na dúvida, será que quando eu abrir esse dente eu vou conseguir resolver de maneira direta ou vou ter que ir para a indireta? Mesma situação que pode acontecer com uma resina composta, principalmente uma resina composta mais antiga, igual a essa, onde eu tenho certeza que o grande problema aqui não foi a falta de capacidade do profissional em realizar uma boa escultura, uma boa adaptação, mas sim na baixa conversão de monômeros em polímeros. Então, a gente está na época, na fase, na era, na verdade, esse é o melhor termo, da colagem, tudo que a gente faz é colado ao dente do paciente, né? Como eu falei antes, a gente não pensa mais na retenção macro-mecânica, e sim micro-mecânica através do mecanismo de adesão. Então, eu tenho que ter um bom fotoativador, eu tenho que ter um bom adesivo, né? Então, antigamente, não tinha isso, então, mesmo para restaurações de resina, a gente também pega essas surpresas, né? Quando você olha clinicamente, você fala, acho que a fichinha não está tão profunda, quando você olha na radiografia, ela está enorme, e aí vai existir sempre essa dúvida entre qual material utilizar e se iremos resolver esse caso e reabilitar esse paciente de forma direta ou indireta. Quando a gente dá um apanhado na literatura clássica, por exemplo, Didier Dietrich, professor José Mondelli, a gente busca, e não tem muita divergência isso na literatura clássica, num geral, as restaurações diretas estão mais indicadas para cavidades pequenas e médias, sem perda de cúspides, onde nós temos os términos visíveis, ou seja, onde você vai conseguir adaptar um conjunto de matriz, cunha e anel, por exemplo, e paredes laterais não muito amplas. Já na literatura clássica também, as indiretas estão mais indicadas para reconstruções maiores, para reposição de cúspides e para restabelecimento de DVO. Porém, no decorrer da aula, vocês vão ver que a gente extrapola um pouco isso, seja por técnica direta ou seja pela técnica indireta, mas utilizando, sim, o material mais versátil e mais conservador e confiável que nós temos até hoje na odontologia que se chama resina composta. Então, a gente utiliza cerâmico, mas numa escala muito menor do que utilizou há pouquíssimo tempo atrás, e na minha, o meu de opinião, cada vez a gente vai utilizar menos porque é um material que exige alguns pré-requisitos em relação a preparo do dente, a espaço, a cuidado no ato da cimentação, a cuidado no ato da preservação desse paciente, para a gente ver se, especialmente, uma cerâmica vítrea, por exemplo, não está sofrendo uma perda do glaze acentuada e cerâmicas vítreas sem o glaze são uma bomba para o dente antagonista, elas desgastam demais, então eu acho que com toda essa evolução na fotoativação com ótimos aparelhos fotoativadores que nós temos no mercado mundial hoje e com toda essa grande evolução nas gamas de resinas, cada vez mais nós estamos aptos a reabilitar os nossos pacientes sempre que possível inteiramente em aumento de DVO em reconstruções maiores, mesmo nessas situações com resina composta, a gente vai falar sobre isso, tá? Quando a gente pensa em diretas, a gente está falando hoje em dia basicamente de resinas, né? Tenho certeza que todo mundo concorda comigo, existe o SUS, existem vários perfis de odontologia de jeito de praticar, mas aqui a gente está falando de uma odontologia ideal, eu não estou falando de elitizar, de ter equipamentos caros, de usar os materiais mais caros, não, é completamente diferente, eu estou falando de excelência, de pensar em fazer o melhor para os nossos pacientes, eu estou falando de usar materiais da Shofu, se vocês estão aqui é porque você já tem algum vínculo com a Shofu, então vocês já são dentistas diferenciados no mercado, então nesse nosso nicho as resinas imperam, a gente não tem mais na técnica direta a possibilidade de utilizar uma amálgama por todos os problemas que cabem a esse tipo de material, foi sim, muito utilizado por muito tempo, ah, mas eu ainda trabalho em imposto no SUS, legal, é um dos motivos de eu ter saído da graduação, eu dei aula em graduação há alguns anos e eu saí porque eu era obrigado a formar generalistas, de jeito nenhum eu estou falando mal da graduação no Brasil ou, né, que professores que compactuam com isso estão errados, mas é o meu ponto de vista e eu entendo que perfeitamente que tem que ter dentista para toda a população, mas não é o que eu acreditava, você ensinar para depois poder meramente tapar buraco com o material que aceita mais injúrias que é o amálgama por exemplo, o CIVI restaurador também ao meu ver não tem tanto espaço assim quanto a gente imaginava alguns anos atrás então a gente estava falando basicamente de resinas na técnica direta de indicação do caso é uma reconstrução maior e a gente acha que indireta vai ser melhor vai estar mais indicado para o caso a gente pode falar também de cerâmicas mas muito principalmente de resinas indiretas e suas subcategorias que a gente vai estar conversando para vocês entenderem tudo que eu vou falar aqui nessa noite a respeito de propriedades dos materiais o porquê que a gente acredita e gosta tanto da resina composta mesmo para reconstruções maiores a minha formação é toda na parte restauradora e de materiais dentários especialização mestrado em materiais especialização dentística mestrado em materiais então eu gosto muito de discutir isso mas sem ser uma coisa chata eu prometo que vai ser breve mas muito essencial para o entendimento de tudo que a gente vai falar na sequência sobre os materiais então puxando três das principais propriedades mecânicas dos materiais mecânicas e físicas dos materiais dentários a gente vai conversar um pouquinho de forma breve a respeito de módulo de elasticidade dureza e resistência ao desgaste para a gente entender o que que isso significa e no que que isso influencia na nossa tomada de decisão no dia a dia o módulo de elasticidade ele nada mais é do que a rigidez né é a medida da elasticidade é o quão elástico um material é ou seja é o quão rígido também ele é ou não mais ou menos rígido então ele representa a deformação de um material conforme o aumento de forças então quanto mais eu aumento a força e menos o material se deforma ou o contrário mais ou menos rígido esse material é certo então eu imprimo a mesma força com a minha mão numa parede ela não se move nada porque ela tem um certo módulo de elasticidade é um material mais rígido em um colchão encostado na parede eu faço exatamente a mesma pressão e esse colchão cede então o módulo de elasticidade é formado pelo diagrama das medidas de tensão versus deformação quando a gente pensa em cerâmicas a gente está falando de módulo de elasticidade isso aqui é em média tá pessoal variando de 65 a 100 gigapascal de módulo de elasticidade onde as cerâmicas menos rígidas tem em torno de 60 a 65 e as mais rígidas em torno de 100 gigapascal a gente sabe que a gente tem cerâmicas do tipo leucita feodispática feita sobre refratário a gente pode ter um disilicato de lítio e max a gente pode ter cerâmicas extremamente resistentes que ao meu ver tem um espaço muito pequeno no mercado eu praticamente nunca uso como a zircônia por exemplo acho que não tem necessidade de usar um material tão duro então isso influencia nessa nesses valores então aqui a gente tem uma média já para as resinas compostas dependendo se é uma resina do tipo flow ou uma resina do tipo convencional esculpível condensável a gente varia de 5 a 21 gigapascal então quando eu imagino duas cerâmicas se colidindo numa oclusão por exemplo uma reabilitação de boca toda superior e inferior em cerâmica em ambas as arcadas eu imagino isso aqui dois carros vindo de maneira desenfreada e batendo de frente não tem amortecedor são materiais muito duros para todo o nosso sistema estomatognático então se eu falei aí de 5 a 21 é mais ou menos a variância do nosso módulo de elasticidade das resinas a gente tem uma média dessa medida da resina em torno de 13 gigapascal certo quando eu paro para pensar na estrutura do dente natural a média do módulo de elasticidade olha que interessante isso da dentina é de 12 gigapascal então a resina se comporta muito prática muito parecido praticamente idêntico a dentina funciona como se fosse um amortecedor então porque que em alguns casos a gente vê um amálgama por exemplo você remove o amálgama e tinha aquele preparo retentivo obrigatoriamente no amálgama e a hora que você tira o amálgama muitas vezes aquele esmalte aquela casquinha que ficou ela até não vai embora mas se você olha para ela com cara feia ela vai embora ela cai porque ela está trincada porque que ela está trincada porque embaixo dela todos aqueles anos ficou o amálgama e não a dentina então esse esmalte perdeu por muitos anos o paciente ficou ocluindo mordendo imprimindo cargas mastigatórias sem esse esmalte ter o amortecedor do dente que é a dentina e a gente consegue substituir isso com o amortecedor artificial que é a resina composta então eu sempre faço essa pergunta na tomada de decisão nos meus casos no consultório gosto muito de falar isso em aula também esse slide é super antigo faz anos que eu mostro esse caso porque é clássico poderia ter atualizado e colocado fotos mais atuais porque todos vocês que estão me ouvindo aqui tenho certeza na sua totalidade já viram casos assim onde a restauração metálica durou para sempre caramba o dentista era muito bom a restauração ficou lá mas o que você quer que dure você quer que dure a restauração ou a estrutura dental você quer que numa possível reintervenção que pode acontecer por mais bem feito que seja o tratamento seja em cerâmica seja em resina em qualquer material um dia vai falhar porque o natural também falha tanto que eu não gosto muito do termo definitivo geralmente eu converso com o paciente eu falo então está aqui o nosso cronograma e no dia tal a gente vai colocar as restaurações finais ela é final naquele momento não estou falando que é definitivo se eu estou levantando a dimensão do paciente porque ele desgastou o que Deus fez a natureza fez quem sou eu para ter a audácia de falar que a minha resina por mais bem convertida bem feita bem ajustada que eu vou fazer vai durar para sempre então são conversas totalmente diferentes então um dia isso vai falhar mas eu quero que quando essa minha restauração fale eu tenha a possibilidade de fazer uma segunda reintervenção e para materiais muito duros como a cerâmica geralmente isso não é possível e para materiais metálicos olha que interessante aqui na questão do material metálico eu não estou falando tanto de módulo de elasticidade o amálgamo em específico por incrível que pareça ele tem um módulo de elasticidade muito parecido com o dente muito parecido com a dentina e com a resina ele não é tão duro quanto a gente imagina o grande problema do amálgamo é o que? é que ele não é adesivo ele não é colado no dente então existe uma deflexão da estrutura dental que não está aderida micromecanicamente adesivamente a esse material então também nos leva a esse tipo de falha a gente perde muitas vezes o dente por uma fratura catastrófica devido ao material ou ser muito duro ou a não ter adesão e nesse meio o termo material que não é tão duro e tem adesão é a resina composta então nos permite a grande maioria das vezes uma segunda intervenção quando o nosso trabalho falhar e um dia vai falhar legal? olha só esse caso o paciente com muita coisa na boca chegou assim no consultório a gente olha na panorâmica tem de tudo ali foi feito muita coisa já ao longo dos anos e nessa foto da esquerda o que eu noto? o paciente não tem guia canino a gente sabe que algumas escolas defendem em grupo a lateralidade em grupo desoclusão em grupo a gente não acredita tanto por quê? porque o pré-molar é o dente mais vagabundo que existe na boca ele é um dente muito fraco o pré-molar não aguenta nada então quando a gente tem esse tipo de situação é clássico ou ter uma lesão cervical ou não cariosa que meu amigo Paulo Vinícius fala isso sempre muito bem ou num caso desse quando o paciente tem um núcleo metálico super rígido dentro do conduto recebendo forças horizontais que não são ideais o certo era só esse canino tá? participando da desoclusão da lateralidade quando a gente tem dentes que não foram preparados pra isso numa região que não é própria pra isso com materiais muito duros o que que acontece? uma fratura catastrófica esse paciente quando ele chegou pra mim eu confesso que eu fiquei assim totalmente perdido eu falei caramba cara já vi muita coisa no consultório mas o que que é isso aqui? parece que o cara comeu uma pipoca e uma pipoca ficou enfiada ali na gengiva dele que coisa bizarra aí fui fazer uma radiografia não rapaz era uma fratura e essa raiz tava lá longe então ao longo do tempo teve essa movimentação e obviamente o dente tá perdido o pior cenário possível porque aí eu tenho que extrair o dente eu não posso fazer um implante imediato então extrai o dente cureto aguardo faço um enxerto aguardo faço implante aguardo coloco um provisório e aguardo coloco um definitivo você tá falando num processo muito grande muito longo né ainda mais numa região estética que o pré-molar aparece no corredor tá em decorrência de materiais com modo de elasticidade muito diferente do dente legal quando a gente fala em desgaste dos materiais olha que legal que que a literatura nos mostra esse é um de muitos trabalhos que nos mostram exatamente o que a gente acredita esse trabalho estudou a intensidade de desgaste e a rugosidade de superfície de resinas micro-híbridas comparadas com cerâmicas em facetas oclusais né chamadas que são pequenos finos onleys finos overlays na verdade também chamados de tabletop que a gente tem feito muito hoje porque o nível de pacientes com desgaste dental tá mais maior né então a gente tem a oi alô alô acho que alguém tá com o microfone ligado faz a gentileza de todo mundo desligar por favor agradeço e aí então a gente olha nesse trabalho esse comparativo de desgaste desses materiais e do esmalte do dente antagonista as resinas compostas micro-híbridas tiveram desgaste superior ao da cerâmica é o que a gente imagina é o que a gente espera na verdade porém similar ao esmalte do dente antagonista então em vitro em laboratório foi colocado alguns blocos de material restaurador em algum em um grupo resina e no outro grupo cerâmica versus esmalte no dente antagonista a resina se compara muito se equipara muito fica muito equivalente ao desgaste do esmalte do dente antagonista então a longo prazo causa menos danos a todo o sistema estomatognático então a gente pode chamar informalmente a resina de autoajustável com o passar do tempo ela vai se ajustando então a gente pega por exemplo alguns casos assim olha esse caso que legal quando eu olho essa foto da esquerda você anota a ponta de cúspide do primeiro molar super desgastada clássico de paciente apertador dental essa resina que eu fiz há seis anos atrás de forma indireta está sobrevivendo num ambiente totalmente inóspito você nota placa o paciente não higieniza direito você nota biocorrosão o paciente está com episódio de refluxo altíssimo mais ácido extrínseco da sua dieta e mais o apertamento dental e a resina está lá ela vai se ajustando isso é muito legal então eu estou dizendo que a gente não usa cerâmicas não a gente usa cerâmicas porém em situações pontuais principalmente e basicamente em coroas totais e próteses sobre implante onde essa chamada resiliência informalmente que é toda essa questão das propriedades que a gente acabou de conversar das resinas pode ser maléfica e indesejável onde eu já perdi todo o amortecedor do dente então eu não tenho o que é a dentina natural então eu não tenho mais todo esse conjunto trabalhando de forma equilibrada resina e estrutura dental e eu sobrou só um miolo do dente com um pino por exemplo um núcleo metálico e aí eu não tenho mais esse amortecedor e essa resiliência da resina pode ser indesejável e a gente ter uma fratura aí sim as cerâmicas estão indicadas porém com algumas ressalvas que a gente deve saber que a resistência é altamente relacionada a espessura do material principalmente se falando em forças verticais de oclusão ou seja os dentes posteriores onde a gente dependendo do tipo da cerâmica e da técnica que foi confeccionada em laboratório ou na fresagem mas em média a gente precisa ter no mínimo um milímetro e meio de espessura para trabalhar com cerâmicas em dentes posteriores no caso de facetas oclusais e a gente sabe quem é reabilitador sabe que um milímetro que você abre atrás você abre três na frente então nem sempre você tem esse espaço suficiente para colocar uma cerâmica e aí de duas uma ou você coloca um material sem desgastar o dente um paciente por exemplo perdeu a dimensão não tem nada de cárie você quer só fazer uma faceta oclusal se você coloca na espessura mínima sem desgastar o dente um milímetro e meio vai abrir um puta espaço aqui na frente ou você acaba tendo que desgastar mais o que já está desgastado na boca do paciente para criar espaço para o material restaurador o que não justifica não é odontologia conservadora isso responde o porquê que a gente faz aumento de dimensão e confia tanto em resinas compostas porque faz muito sentido mesmo em espessuras finas elas se comportam mecanicamente muito bem então todo esse avanço tecnológico que significa o que bons ótimos na verdade fotoativadores ótimas resinas cada vez com mais e melhor quantidade de carga associada ao conhecimento de oclusão e principalmente de adesão esse é o nosso conceito atual de resistência é óbvio que toda vez que eu estou trabalhando em uma boca de um paciente com parafunção eu devo abrir o olho e ver se eu preciso lançar a mão de alguma alternativa mas no geral a gente trabalha dessa forma para a maioria dos casos tá então isso foi uma introdução para você entender a minha linha de trabalho eu não vou ter tempo de aprofundar em todas essas modalidades restauradoras mas só para vocês verem que tudo isso aqui gente isso é um leque de opções de restaurações que a gente faz no nosso dia a dia né nos nossos cursos a gente vai destrinchando tópico a tópico de todas essas modalidades isso aqui tudo é em resina composta olha só como a gente deve abrir a nossa mente a gente acaba pensando na resina a gente menospreza falar vamos fazer uma resininha colocar lá uma bolinha no dente fazer a escultura e espoupir cabonã existe muitas possibilidades com esse material hoje tá então dentro das diretas existe a incremental clássica que a gente não faz mais a gente já vai conversar sobre isso existe a incremental de baixa contração a resina do tipo bulk que a gente gosta bastante que é uma resina com menor contração a gente vai destrinchar isso que pode ser feita da forma fluida lá embaixo na parte mais profunda da cavidade pra agilizar o preenchimento em volumes maiores tendo uma menor contração e cobrindo com uma resina convencional ou a gente pode usar uma resina do tipo bulk fio condensável em um incremento só e mais recentemente também a gente tem a possibilidade de trabalhar com as resinas do tipo flow com alta quantidade de carga que a da Chofu é fantástica disparada a melhor do mercado a gente já vai entender o porquê e vai chegar lá tá então conversando aqui sobre as técnicas diretas quando a gente para para pensar na primeira possibilidade que é a incremental o que que a literatura nos mostra já há um bom tempo né esse é um trabalho da Aline Bicalho trabalho junto com o Paulo Vinícius Bruninho Reis lá em Uberlândia o professor Carlos Soares ela publicou a parte 1 e a parte 2 desse artigo num jornal super importante que a gente tem né na odontologia um periódico americano Operative Dentistry em 2014 onde ela estudou a técnica incremental e basicamente ela estudou a deformação cuspide o que que é a deformação cuspide é o quanto o dente o remanescente como um todo contrai se deforma conforme a gente vai colocando incrementos e existe sim essa contração de polimerização da resina composta porém ela não é da forma que a gente imaginava originalmente olha só que incrível que é esse estudo da Aline olha que legal essa imagem a gente tem ali as figuras e quanto mais vermelho em alguma determinada região até a última imagem lá no canto inferior direito de vocês lá no 16 incrementos bem lá embaixo você tem uma imagem até meio amarelinha ali é porque teve maior deflexão cuspide ou seja você gerou maior tensão nesse remanescente e é justamente a técnica onde foi colocado mais incrementos então não estou falando para vocês colocarem uma puta de uma bolota de resina convencional que não seja nem bulk e nem a Beauty Fill LS da Shofu que tem baixíssima contração a menor contração do mercado a menos que seja essas duas você pode colocar um incremento maior agora se você trabalha com uma resina convencional eu não estou falando para você colocar um baita incremento mas também não é um incremento tão pequenininho quanto a gente imaginava porque de incremento pequenininho fotoativando contraindo um pouco esse remanescente com outro incremento pequenininho fotoativando contraindo de novo com outro incremento de incremento em incremento no total esse remanescente sofre muito mais quando a gente trabalha com incrementos em demasia então esse estudo veio realmente para mudar o padrão de concepção do dentista daquela forma de preenchimento clássico onde a gente aprendia na universidade infelizmente é ensinado assim até hoje a não a gente deve fazer incrementos pequenos e oblíquos primeiro que é uma utopia nem o professor com experiência consegue fazer na boca no dente dos seus pacientes imagina um acadêmico um incremento oblíquo onde você enxergue a ótima adaptação naquelas paredes e principalmente onde você enxergue a adaptação de um incremento em cima do outro então você tem uma formação de bolhas de gaps que mesmo numa resina bem executada em técnicas mais simplificadas é uma coisa inerente ao material a formação de bolhas imagina quando você coloca incremento demais então tem que se diminuir os incrementos mas você tem que ter material para isso então eu substituiria aqui a técnica incremental pela técnica incremental de baixa contração aí sim a gente está falando de materiais mais modernos que é a Beauty Fill LS do inglês Low Shrinkage que são materiais de baixíssima contração igual eu falei antes a Beauty Fill LS da Shofu é a de menor contração do mercado aí sim eu posso colocar menos incrementos confiando que eu estou fazendo da forma menos danosa para o meu remanescente então eu coloco menos incrementos na esquerda a gente tem a forma convencional onde eu vinha com a resina de dentina em vários incrementos e finalizava com o esmalte hoje a gente tem a possibilidade de fazer uma dentina e um esmalte é óbvio que vai depender da profundidade dessa cavidade às vezes eu preciso colocar mais incrementos de dentina quando está muito profundo num preenchimento depois de uma endodontia por exemplo mas aí depende da particularidade de cada situação então olha esse caso que bacana para as resinas antigas a resina do segundo molar ali também bem satisfatória tanto quanto do primeiro e aí quando eu isolo isso eu vejo que o término está bem lá embaixo uma cavidade ampla né mas que ainda eu consigo um ótimo resultado fazendo pela técnica direta e aí eu faço então isso de forma muito rápida hoje gente tá utilizando a Buildfuel 2LS tá porque é um material que me permite alta estética por quê? porque ela tem opacidade croma de dentina e depois você cobre com esmalte então é isso que diferencia ela das resinas do tipo bulk isso deve estar muito bem entendido a resina do tipo bulk ela não é classificada como bulk por quê? porque você não pode fazer um incremento tão grande de 4, 5 milímetros com uma bulk fio porque ela não é translúcida mas a translucidez da bulk é uma desvantagem estética então a Buildfuel LS veio para suprir isso você ter uma baixa contração mas com uma ótima estética tá ela tem uma construção volumétrica de apenas 0,85 gente isso é muito 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 baixo tá comparado com as resinas convencionais então realmente é um material fantástico quando a gente começa a conversar sobre o universo das bulks seja condensável ou flow aí a gente chega então nesses materiais que podem sim ser utilizados em incrementos maiores de num geral 4 milímetros alguns fabricantes falam 5 eu acho muito mas primeiro você tem que ter uma unidade fotoativadora muito boa porque apesar do material ser mais translúcido e a luz passar mais e converter mais os monômeros em polímeros isso tem um limite então eu tomo muito cuidado em não fazer aquele puta incrementão tá mas eu não gosto muito dessa primeira técnica bookfield condensável onde você condensa a resina num incremento só então é uma resina que tem carga suficiente ela contrai pouco ela é mais translúcida a luz passa mas você pode deixá-la como última camada uma resina esculpível eu não gosto porque você coloca um incremento muito grande e aí no momento de você esculpir isso ela fica meio balançando ela balanga pra lá vem pra cá vai pro outro lado e você não consegue uma escultura tão bonita então quando eu opto em utilizar resina do tipo bulking eu gosto muito de fazer uma injeção dessa bulking flow inicialmente lá embaixo que é a chamada bulking and body né bulking com uma resina de corpo ou bulking uma resina com uma opacidade mais adequada não tão translúcida na última camada pra compensar esse esse acinzentamento tá que a resina do tipo bulking promove então essa figura do lado esquerdo representa a bulking regular incremento único que eu falei que eu não gosto muito eu gosto muito no dia a dia de fazer da forma que está ali na figura da direita tá injetar uma bulking fluida lá embaixo por vários motivos né por contrair menos e por que dela ser flow por que que eu gosto muito da bulking flow porque ela é fluida ela escoa ela copia melhor as irregularidades do meu preparo e por ela ser book ela é mais fotossensível como o fabricante indica a gente pode utilizar incrementos maiores ela é cinza pra luz passar então se a luz passa mais ela é mais fotossensível então a luz do meu foto ativador em cavidades classe 1 por exemplo eu não consigo entrar na cavidade com o meu foto o meu foto encosta no cabo superficial na ponta de cúspide e aí a intensidade de luz que chega lá embaixo a dose é muito menor então eu tendo um material que converte de maneira mais fácil eu confio melhor nessa conversão à distância tá então eu gosto muito dessa técnica aqui ó após o preparo você coloca uma resina do tipo bulk flow lá embaixo fotoativa só que ela não pode ficar como última camada a flow por quê? porque ela não tem carga pra aguentar as forças oclusais a carga mecânica tá então a gente coloca uma resina do tipo corpo ou uma resina que não seja tão translúcida que é o caso do esmalte da Shofu também no geral a Beauty Fill o LS o esmalte não é tão translúcido então é ótimo pra isso você coloca uma bulk flow fotoativa muito bem coloca um esmalte da Beauty Fill o LS em incremento único por cima e você consegue um ótimo resultado tá então isso é dia a dia que a gente faz já há algum tempo e mais recentemente a gente tem feito recentemente também no Brasil né porque esse material chegou a mais há pouco tempo mas lá fora as flows com alta quantidade de carga já estão presentes há um bom tempo onde o fabricante conseguiu um negócio fantástico então classicamente quanto mais fluida um material menos partícula de carga a gente tem porque o que são as resinas compostas basicamente formadas por uma matriz orgânica né aquele famoso BIS-GMA Teg-DMA UDMA que é a massa da resina e dentro dessa massa o fabricante vai jogando partículas de vidro no geral né sílica bário vai jogando esse essas partículas de vidro moído lá dentro só que quanto mais carga a gente coloca o fabricante coloca menos consistência para a esculpibilidade esse material tem mais ele escoa então as resinas do tipo flow assim como cimentos resinosos eles tem classicamente menos quantidade de carga mas alguns fabricantes como por exemplo a Chofu tem conseguido uma tecnologia fantástica onde o material continua escoando bastante mais ou menos e aí você tem a opção entre escolher um material com mais ou menor escoamento dentro da gama da Beauty Fill Flow Plus por exemplo você tem a F00 que não escoa nada e a F03 que escoa 0.3 tá você tem essa possibilidade de escolha mas dentro desses materiais mesmo eles quando pouco ou nada ele tem carga então é um material do tipo flow e que aguenta a mecânica que são esses caras aqui fantásticos Beauty Fill Flow Plus azulzinha é a F03 que corresponde a essa pequena pequeno escoamento e a F00 não escoa nada e tem bastante partícula de carga dentro desse material então eu posso deixar em última camada em regiões de força ou oculosal porque de carga ou oculosal desculpa porque eu tenho em torno de 70% de partículas de carga em peso então é mecanicamente muito semelhante aos materiais de viscosidade convencional da resina que você tira da bisnária e esculpe ela elas podem ser indicadas para as mais diversas situações clínicas tanto em técnicas diretas diretas desculpa tanto em dentes anteriores quanto posteriores chamada das resinas injetáveis que agora tem bastante gente utilizando é muito legal que essa informação esteja sendo difundida e geralmente estão associadas ao uso da matriz transparente é onde eu utilizo bastante para aumento de DVO ou na réplica do encerramento mesmo em casos onde eu não vou aumentar a DVO do paciente como por exemplo esse caso aqui então entendeu por que eu estou falando de silicone transparente isso é muito legal paciente com uma cárie no segundo molar e uma fratura no primeiro molar então eu fiz um enceramento desse primeiro molar no segundo molar já tinha uma anatomia bacana só estava com uma anatomia muito profunda ali com uma cárie mas tinha os sulcos bem desenhados então a gente copiou ele e o primeiro estava quebrado e estava sem anatomia então eu faço um enceramento fora da boca eu consigo articular isso com o antagonista fazendo a altura adequada para isso dar zero ajuste em boca e realmente se o teu molde teu registro oclusal está muito bem feito assim como o enceramento e a checagem dos contatos oclusais também você consegue zero ajuste oclusal mantendo a anatomia principal devolvendo função para esse dente tá gente então eu pego aqui e copio com uma matriz transparente esse enceramento que foi feito fora da boca olha que legal eu tenho um índex um gabarito com uma matriz transparente vejam que eu recortei essa matriz no equador do dente porque para eu poder trabalhar com isso sob isolamento absoluto então ali na foto da direita você vê que eu consigo entrar com isso em boca com o dente isolado né e mesmo assim ela fica estável porque ela tá abraçando as superfícies livres o meu enceramento foi só em oclusal então esse é um caso que é uma técnica que você não é obrigado a fazer dessa forma mas olha só as possibilidades que a gente tem poderia ser restauração direta poderia mas eu fico na subjetividade de onde reconstruir até que altura reconstruir isso para que não fique nem alto nem baixo né se ficar alto eu perco a anatomia depois ajuste se ficar baixo eu não devolvo função para esse dente então eu injeto essa Beauty Fill Flow Plus na cavidade coloco a minha matriz que está replicando o enceramento em posição fotoativo através do enceramento da matriz transparente que deixa a luz passar e eu tenho uma transferência do que eu testei fora da boca planejei fora da boca para dentro da boca e faço a mesma coisa no segundo molar fotoativo muito bem e eu tenho lá o resultado do antes e o depois numa devolução de contatos e anatomia adequado com muito pouco ou nada de ajuste oclusal tá então basicamente essas são as técnicas diretas mais indicadas que a gente faz no nosso dia a dia hoje tá eu usar uma dentina e um esmalte de baixa contração que seria Beauty Fill S ou eu posso também injetar uma bulk flow lá na região mais profunda da cavidade e fechar isso com uma resina de corpo ou de um esmalte não tão translúcido ou eu posso injetar uma resina do tipo flow com mais carga mas aí veja só a diferença dos desenhos pessoal ah então eu vou usar só a flow com carga porque é prático não porque ela contrai de forma normal contrai até mais do que resinas convencionais tá por ser uma resina do tipo flow então eu tenho que usar em altura específica eu não posso encher uma cavidade profunda com ela então olha a diferença de altura dos desenhos ali cada técnica com a sua indicação por isso que a gente deve dominar e entender as mais distintas técnicas tá não é o nosso foco dentes anteriores mas pra você saber que a gente também tem usado esse tipo de material pra dentes anteriores esse é um paciente que a gente já vai ver ele um pouco mais adiante onde isso não é relaxo do paciente onde isso aqui é resultado de radiação por radioterapia paciente teve câncer de língua então passou por uma irradiação muito forte de cabeça e pescoço paciente super jovem tá hoje tá com 27 teve câncer com 21 anos de idade então eu tô finalizando inclusive o caso dele até atendi ele hoje esse caso é bem fresquinho tô fazendo a boca toda dele a reabilitação aumento de DVO pra ajudar ele aperta o dente pra caramba tá tudo detonado você vê a ponta dos caninos então ele aperta faz um bruxismo cêntrico um bruxismo bruxismo excêntrico também à noite associada a cáries cáries de irradiação e uma série de problemas então pra esse tipo de paciente olha que fantástico você poder lançar a mão olha o tamanho da reconstrução do trabalho você lançar a mão de materiais bioativos que é o caso da Shofu esse paciente ele tem altíssimo risco a cárie porque o paciente que passa por radioterapia ele passa por uma grande degradação de colágeno em todo o corpo e a gente sabe que o dente tem muito colágeno dentina é basicamente de colágeno então o esmalte de paciente pós-radioterapia ainda mais numa região dessa onde ele recebeu uma radiação diretamente aqui ele é um esmalte que ele começa a craquelar com o passar do tempo porque a dentina tá com o colágeno degradado então esse paciente ele tem uma altíssima propensão a fraturas a infiltrações e a recidiva de cáries por esse motivo e principalmente pela baixa salivação que esse paciente tem depois dessa radiação então o paciente você vai ter que casar com ele tem que entender muito bem que ele tem que cuidar da dieta ele não pode ter um processo de queda de pH muito abrupto em vários momentos e não pode ter tem que estar com uma desria bem equilibrada durante todo o seu dia um paciente tem que tomar muita água tem que higienizar muito bem mas eu posso lançar mão de materiais bioativos onde conforme mais necessita conforme o pH e o ambiente da boca do paciente mas esses materiais liberam esses íons por isso que são chamados de materiais bioativos principalmente o flúor isso é muito interessante então desde o adesivo que eu estou utilizando na boca toda desse paciente até as resinas eu estou fazendo 100% com materiais bioativos isso vai me ajudar demais então aqui eu estou aplicando o adesivo bioativo da Shofu que se chama FL Bond 2 ele é um autocondicionante de dois passos fantástico e aí olha que bacana se eu puder lançar mão de agilidade associada a bioatividade para esse caso é o cenário perfeito então eu estou fazendo essas reconstruções tanto no setor anterior quanto no posterior que a gente já vai voltar a ver esse caso com esse tipo de material então aqui eu estou injetando essa resina que tem zero escoamento que é a Flow Plus Bootfill Flow Plus Flow Plus F00 associada a essa matriz transparente que infelizmente ainda não tem no Brasil mas em breve ela vai ser comercializada ela se chama BioClear Matrix é fantástico porque ela dá uma conformação saindo com um perfil de emergência super adequado e eu vou injetando isso nessas áreas proximais e isso agiliza demais com o material que escoa e ao mesmo tempo tem carga que eu posso confiar mecanicamente nesse material então olha lá na foto da direita que bacana o ponto de contato com o perfil de emergência adequado restabelecido eu faço isso em todas as paredes e aí na camada final eu fecho isso com o esmalte da Beauty Fill LS e tenho as facetas reconstruídas num caso gigantesco de forma muito mais rápida tá então isso a gente estava falando das diretas né dei uma lapidada em anteriores mas principalmente em posteriores a semidireta a gente não vai falar a gente não tem tempo e não é o meu foco e a modalidade que eu menos faço a gente vai conversar sobre a maior categoria do meu dia a dia para reconstruções maiores que são as restaurações em resina composta indiretas ou seja feitas fora da boca de forma artesanal então a gente também não vai falar naquela categoria que está ali na direita que é a CADECAM onde a gente usa scanner e frezadora ou impressora 3D tá que a gente pode sim também usar resinas tanto para frezagem de blocos de resina quanto hoje a gente já está imprimindo resina tá na impressora 3D ainda isso está engatinhando cientificamente e clinicamente temos poucos dados e poucos casos para saber qual a longevidade disso né está muito no começo mas para você saber que existe mas a gente não vai falar disso até porque é uma coisa que não é a realidade de todo dentista né eu estou aqui para agregar em coisas que você consegue finalizar esse webinar essa aula e falar caramba se eu comprar um ou dois materiais eu já consigo mudar a minha forma de atender os meus pacientes já na próxima semana e é isso que eu quero é para isso que eu estou aqui tá isso que eu quero ajudar vocês então isso aqui é o que eu mais faço hoje embora eu tenha scanner trabalho com digital eu ainda trabalho muito com artesanal porque é o que tem mais embasamento é o que está mais indicado e é o mais simples mesmo para o dia a dia tá onde classicamente quando a gente pensa em resinas indiretas artesanais a gente pensa em cerômero mas isso está em desuso a gente não vai entrar nessa categoria por uma série de motivos né a gente não usa mais mas não temos tempo mas de maneira bem sucinta e breve o cerômero chamado cerômero lá antigo que você moldava mandava para o laboratório e geralmente classicamente a gente escolhia o cerômero quando o paciente não tinha grana para pagar a cerâmica né esse é um conceito errado também na minha opinião mas por conta de tudo aquilo que a gente conversou em critérios de indicação e tal mas classicamente era feito assim o cara não tem grana para pagar a cerâmica então vamos fazer um cerômero que está no meio do caminho porém esse cerômero ficou para trás com as resinas modernas que a gente tem hoje então as nossas resinas de uso direto tá se você pega uma Beauty Fill uma Beauty Fill 2 uma Beauty Fill LS por exemplo você fazer ela no modelo de gesso fora da boca do paciente converter muito bem esses monômeros em polímeros com uma ótima fotoativação você consegue propriedades estéticas e mecânicas e longevidade e manutenção de polimento muito superior aos cerômeros então os cerômeros estão sim em desuso tá então a gente tem essa categoria do meio ali que é o que a gente mais vai falar que é a estratificação com resinas de uso direto porém a gente faz fora da boca tá de forma indireta onde está indicada essa técnica para todas as modalidades de restaurações indiretas exceto coroas por aquele motivo que a gente já conversou onde eu não tenho mais nada de amortecedor de dente aí talvez a cerâmica possa ser mais vantajosa é o que eu acredito e tenha usado mas com os materiais novos e publicações novas que estão saindo olha lá talvez a gente vai começar a utilizar as resinas inclusive para coroas tá mas isso ainda é o próximo capítulo que a gente vai aguardar um tempo o que que eu preciso para executar essa essa resina de forma indireta eu preciso de um modelo de gesso e resina composta tá então esse é um trabalho que a gente publicou ainda em 2013 então para você ver que não é uma coisa muito nova não só a gente né esse é um trabalho que eu publiquei junto com o Rafael Brum o Christian Igache o pessoal da equipe do Ronaldo Irata lá de Curitiba então em 2013 a gente já fazia isso e tem feito faz muito tempo reconstruções indiretas né com resinas compostas olha que legal esse caso paciente com muita infiltração uma resina muito extensa inadequada já na época a gente usava os conceitos de biomimética do professor Pascal Mann né onde aqui a gente tá fazendo um selamento imediato da dentina que basicamente consiste em proteger essa dentina imediatamente a sua exposição então uma dentina fresca uma dentina recém cortada tem um um índice de sucesso muito superior em relação à adesão uma resistência de união uma força de adesão muito superior quando comparado a uma adesão tardia essa dentina depois que ela é contaminada por saliva é cimento provisório na fase de provisório o próprio material de moldagem contamina então a gente sempre sela essa dentina mesmo quando não vai fazer um preenchimento porém nesse caso aqui a indicação era sim fazer um preenchimento então a gente tá fazendo um preenchimento pra gerar expulsividade né e dar eixo de inserção pra nossa peça através exclusivamente de acréscimo e não por desgaste redução de estrutura dental fiz um molde com silicone por adição e peço pro meu laboratório fazer única e exclusivamente modelo troquelado e ele faz modelo troquelado pra mim isso tem que tá muito bem explicado tá gente na requisição por experiência própria quando eu comecei a fazer isso aí nessa época em 2011 2012 eu tive alguns problemas com o laboratório a gente escrevia na requisição modelo troquelado do preparo do dente tal 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 no laboratório isso aí vai passando de mão em mão e aí chegava na mão de um cara mais desavisado ele acabava ele acabava fazendo deixa eu sair aqui que a Siri surtou aqui comigo e começou é isso chegava na mão do cara do cara mais desavisado no laboratório e alguém acabava fazendo uma cerâmica e me mandava essa cerâmica e me mandava essa cerâmica aleatoriamente então eu comecei a escrever na requisição de maneira bem didática apenas troquelar pois será confeccionado no consultório com resina composta tá então escreve isso na requisição ele te manda o troquelzinho e aí você vem executando a sua resina quando você chega nas camadas finais é interessante você articular isso com o antagonista articulei e venho fazendo a escultura final tá lá as peças finalizadas com resina o antes e o depois e aqui isso aqui é na época que eu tinha vínculo docente em Curitiba eu nunca mais tive a oportunidade de ver o paciente mas com 3 anos estava tudo bem e é isso que a gente tem feito nos últimos anos acreditado demais nessa técnica então a gente volta agora para aquele caso do paciente com a boca toda olha que caso hein gente caramba eu acho que é o caso mais desafiador que eu já peguei até hoje é muito 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 difícil esse caso e como foi câncer de língua também foi cortado boa parte da língua do paciente feito um enxerto onde tiraram do músculo da perna da batata da perna então o paciente tem uma língua bem dura assim onde mesmo com o isolamento absoluto isso acaba atrapalhando a gente caramba é um caso realmente super super complexo olha onde está o nível das cáries do paciente são praticamente coroas e reconstruções aumentos de dimensão tudo em resina composta então eu poderia muito bem indicar cerâmicas para esse paciente detonar os dentes desgastar para gerar espaço e expulsividade mandar para o laboratório e ele que se vire e cobrar uma fortuna para fazer isso mas não a gente sempre pensa no melhor para o paciente então está fazendo a boca toda em resina composta só que aqui em técnica indireta técnica indireta por quê? porque está tendo aumento de dimensão e as cavidades são muito amplas radiograficamente você nota como isso é super extenso então toda vez que eu venho removendo a cárie do paciente está desse jeito lá embaixo todos os dentes tudo desse jeito então o que a gente faz? termina a remoção do que tem que remover para não fica cutucando dentina até chegar em dente branquinho né que o pessoal da como diz meu amigo professor Palmieri o pessoal da broca louca vai metendo broca até chegar lá embaixo não tem essa necessidade eu faço esse selamento imediato da dentina e ao mesmo tempo já um preenchimento então olha que bacana de novo utilizando o FL bond 2 que é um autocondicionante dois passos eu gero expulsividade através de uma resina do tipo bulk que é a beauty fill bulk flow faço esses preenchimentos na superfície vestibular eu venho com aquela flow plus que tem mais carga e ela para no lugar então é um caso onde eu estou utilizando toda a gama de resinas da Shofu né e o que eu tenho que pensar no momento da escolha eu quero um material que contraia menos como a bulk sim para fazer um preenchimento como por exemplo nessa etapa um preenchimento em massa injetar mais resina e agilizar o procedimento sim então eu vou utilizar a beauty fill bulk flow e aqui na vestibular eu quero um material com um pouco mais de carga e estética então eu vou utilizar uma flow plus e para a confecção da indireta eu vou usar a beauty fill OLS então você tem que conhecer e indicar corretamente os materiais devido a sua ampla gama que a empresa oferece para você executar na mais alta performance possível e extrair o máximo dos materiais então aqui eu estou com os preparos feitos para as indiretas veja que não tem nada zero dentina exposta então o preparo para indireta hoje é muito simples né a gente não tem mais aquelas conformações aquelas angulações que a gente pensava e aprendia e ensinava antigamente a parede tal tem que ter tantos graus de inclinação não eu tenho que ter um mínimo de espaço para minha restauração final tem que ter eixo de inserção expulsividade e saber até onde chegar com as minhas as minhas resinas indiretas que eu mesmo vou confeccionar ou seja eu tenho que saber o término delimitar muito bem ponto final é um preparo bem simples sem frescura então eu tenho resinas nos preenchimentos né resina do tipo book flow expulsividade esmalte em toda circundante lá na vestibular de todos os dentes resina do tipo flow plus fechando tá então eu não desgastei nada que é uma dúvida que gera quando o pessoal fala caramba você trabalha bastante com indireta mas você desgasta mais o dente para gerar espaço inserção de jeito nenhum a resina me permite a resina indireta com que eu tenha aquelas casquinhas fininhas lembra lá do começo da aula quando a gente conversou sobre as propriedades a cerâmica não teria que ter no mínimo um e meio nessa região de carga axial né vertical nos dentes posteriores a resina não então eu vou ter uma casquinha fininha de resina no fundo no final tá então eu venho dando um bom acabamento dessa desses preparos e eu faço um molde convencional mando para o laboratório peço um modelo troquelado que é onde eu vou confeccionar as peças e um modelo mestre sempre tem que ter tá gente porque por mais bem feito que seja o seu troquel do seu laboratório alguma distorção e discrepância sempre tem então eu tenho sempre um modelo mestre onde eu faço a prova das peças e os ajustes proximais até isso entrar no modelo mestre porque no troquelado ele entra e se você for direto para a boca do paciente dá um puta trampo que você perde muito tempo é muito difícil ajustar isso diretamente em boca então eu sempre dou uma pré ajustada num modelo mestre tá então obviamente a gente molda isso com silicone por adição tanto pela cópia dos detalhes muito superior ao alginato quanto para possibilitar o laboratório fazer dois modelos para a gente venho fazendo isolamento desse modelo e venho aqui com a Beauty Fill Low Shrink já é LS fazendo aí as primeiras camadas então eu acomodo com isso fora do troquel venho coloco isso em posição empurro em direção ao dente vizinho você veja que eu tatuo faço uma tatuagem da distal do dente vizinho propositalmente eu dou um excesso vai ficar um sobrecontorno e depois com um disco eu venho reduzindo isso fica uma qualidade de área de contato maravilhosa onde por mais habilidoso que o dentista seja para fazer direto na boca é indiscutível a diferença de qualidade de área de contorno proximal devido ao fato porque na boca a gente tem um anteparo impedindo que a gente saia com o correto perfil de emergência que é a nossa cunha de madeira então eu coloco uma matriz essa matriz tem que ser estabilizada para não extravasar material lá embaixo com uma cunha de madeira e por mais fina e bem adaptada que seja essa matriz ela vai ocupar um espaço então aquela clássica reclamação do paciente que ele volta falando caramba doutor mas continua melhorou em relação ao que era antes do meu trabalho antigo mas minha gengiva continua inflamada eu bato nela a sangra está dolorida e ainda continua acumulando alimento e você fala não, mas tem ponto de contato o problema é que você tem um ponto de contato muito oclusal lá na cervical continua um espaço um black space e o paciente passa o fio dental ele cai no vazio e pau bate na gengiva e machuca por quê? porque lá embaixo o espaço onde a sua matriz e cunha estavam ocupando aquele espaço o seu material não começa aquele perfil de emergência de maneira adequada então reconstruções maiores com términos profundos é indiscutível não estou falando que eu não faço diretas eu faço vocês viram aquele outro caso onde eu mostrei que também era relativamente grande o caso mas eu consegui resolver pela técnica direta mas casos assim esse contorno proximal olha que bacana que bonito que fica é indiscutível quando eu faço isso fora da boca empurro propositalmente encostando no dente vizinho e eu vou fazendo isso em todos os dentes coloco o dente do lado venho encostando dou um acabamento e venho fazendo e reconstruindo até eu ter todos esses dentes naquela velha ideia de transformar o dente em cavidades de classe 1 que a gente tem essa ideia clássica para diretas para indireta também eu tenho todas as paredes reconstruídas e aí agora eu preciso do que? preciso fazer a reconstrução da oclusal então eu coloco uma Beauty Fill LS de esmalte que é uma resina que não é tão translúcida ela fica muito bacana em incremento único venho fazendo a escultura ela não é tão cinza como diversos outros esmaltes venho colocando pigmentos isso é opcional tá? faço a escultura e posso ou não se eu achar que faltou em alguma região um pouco de volume isso eu estou checando articulando com o meu antagonista tá? de novo sem utopia sendo uma coisa bem clínica que todos vocês possam praticar o ideal é estar montado em articulador sim o ideal é estar montado em articulador ah Cacá não tenho a possibilidade de montar articulador tenho medo de articulador é uma coisa que eu gostaria que você perdesse o medo né? que o dentista tem um medo bobo de articulador é super simples tá? você montar o ideal é mas eu entendo que não é a rotina de todo mundo posso articular na mão? pode desde que esse paciente tenha uma oclusão que você consegue travar né? então já percebeu quando você manda pro laboratório muitos casos seus quando chega de volta você vai dar uma olhada no modelo tem paciente que você não acha muita posição aí esse é um caso que obrigatoriamente você tem que montar em articulador agora a maioria dos pacientes você acha na mão você consegue articular e ver qual é o toque ali na habitual do paciente então você poderia fazer isso sim na mão o importante é que você faça pra essa restauração não ficar alta então coloque esse último incremento o clui pra ver se não amassou se amassou tira os excessos porque é onde tá alta a sua restauração e vai dar muito menos ajuste no momento da cimentação tá? e eu venho aqui concluindo todas as restaurações do setor posterior faço uma sobrepolimerização com gel de última camada removo esses troquéis venho quebrando isso tá? faz um clequezinho tac ela solta vai soltando uma restauração da outra e aí eu removo isso levo no modelo mestre olha como dá discrepância porque eu vim copiando tatuando a distal e mesial as proximais dos dentes vizinhos então isso vai dar discrepância no mestre ele não entra eu venho com o disquinho super snap da granulação obviamente mais para a menos grossa então eu começo com o preto que é o mais grosso e venho sucessivamente usando os mais finos venho checando no modelo mestre com o carbono fino até essa peça assentar e entrar legal ainda não tá descendo bacana eu venho tirando a partir do momento que elas começam a todas descer eu venho com os discos mais finos e olha só só não acontece com quem não faz ou com quem mente né na rede social isso aqui acontece no dia a dia de quem faz quebrou no momento da prova quebrou e eu tava em cima do laço né sempre correndo trabalhando igual um doido eu tava executando isso aqui tipo meio dia e meio pra cimentar uma e meia da tarde né fiquei sem almoço pra fazer a restauração o molde tava lá pronto parado faz dias não consegui tempo pra executar acabei confeccionando imediatamente antes do paciente chegar então quebrou o paciente já tava na recepção eu tava dando acabamento e polimento eu cimentei vocês vão ver que na sequência eu cimentei as três e deixei um provisorinho naquela que quebrou ali na primeira não tem problema nenhum porque depois eu moldei o outro lado e repeti essa peça tá no momento de fazer o outro lado sem problema algum então aqui eu tô com o disco mais fino já o rosa olha o brilho que legal que a gente consegue mesmo trabalhando só com os discos então hoje existe uma tendência bem grande com resinas de alta performance e você respeitando os preceitos de acabamento e polimento que é principalmente rotação pressão e irrigação da gente não utilizar pastas tá não é mais obrigatório você usar pasta olha o polimento que a gente consegue que legal só com discos e com o polidor de um passo que é o angloss tá bem bacana esse polidor também tô fazendo a prova seca aqui em boca das peças aprovei faço um jateamento então daquela resina daquele esmalte pra aumentar a capacidade de molhamento né melhorar a molhabilidade do meu adesivo mudar a energia de superfície desse preenchimento que já tava ali parado faz dias né que ficou em toda fase de provisório assim venho com um ácido aqui a título de limpeza né daquele jateamento só o jateamento já seria suficiente pra vir com adesão venho novamente com o FL bonde 2 faço uma nova adesão sobre esmalte e sobre preenchimento já tenho também a peça aplico um ácido para limpeza aplico silano estou com essa peça reativa novamente resinas reativas venho cimentando cimentei com a própria bulk flow da Shofu tá pra ter uma menor contração é uma resina fluida que vai escoar muito bem e vai proporcionar uma ótima adaptação da peça e vai converter muito bem a distância então eu não uso praticamente cimentos duais no meu dia a dia tá eu confio demais no meu foto ativador estou terminando a cimentação e aí partir para outros dentes olha só como existe essa é aquela mesma boca tá gente daquele paciente dos dentes da frente do mesmo paciente lá que teve o câncer então entre a consulta inicial a gente fazer o planejamento e começar a trabalhar soltou a resina antiga olha ali por conta daquela degradação do colágeno então eu estou muito bem conversado com esse cara né que eu estou fazendo o máximo para ele eu estou usando isolamento absoluto eu estou jateando tudo eu estou usando um adesivo de ótima qualidade mas que ele tem que cuidar porque o caso dele existe uma chance muito grande de acontecer essa degradação por conta da radioterapia que ele passou porém uma coisa que está a meu favor é que ele já terminou há seis anos aproximadamente o tratamento de radioterapia e essas restaurações foram feitas imediatamente após a rádio então o padrão de adesão nessa época era muito inferior do que eu tenho hoje a literatura mostra que depois a partir de dois anos dois anos e pouco que está estável que o paciente não está mais recebendo radiação a gente tem sim uma melhora de adesão então eu tenho uma perspectiva de que não vai ficar acontecendo isso com todo esse trabalho super caprichado e extremamente difícil que eu estou fazendo mas nota que entre uma sessão e outra ele vem soltando aqui eu não removi essa restauração ele veio quebrado e aí vai lá todo aquele caos para isolar lá embaixo subgendival a língua dos molares também super difícil acesso conseguir fazer o preenchimento e os preparos da mesma forma que foi feito nos superiores foi feito nos inferiores mesma sequência moldo executa essas restaurações bioativas de forma indireta em modelo de gesso articulando com antagonista tudo isso que a gente conversou vem o incimento então eu tenho lá um aumento de dimensão óbvio que esse paciente passou por fase de provisório um mock-up aderido que a gente ficou testando aquele enceramento então a etapa inicial de planejamento foi conversar muito bem com esse paciente orientar em relação a higienização dele que ele tem que tomar muita água por conta da baixa salivação tudo aquilo colocar o paciente no tratamento isso não só para esse paciente que é especial mas para pacientes do dia a dia eu tenho que pensar o que levou ele aquela falha o dente natural falhou por cárie eu tenho que ensinar ele a escovar falhou por desgaste eu tenho que ensinar ele a usar um aplicativo para não apertar os dentes e que ele vai ter que usar uma placa e cuidar a noite e cuidar muito porque o natural falhou o meu material também vai falhar então essa é uma pergunta que o pessoal sempre faz caramba mas você faz de tudo praticamente coroas e reabilitações inteiras com resina sim e você acredita que não vai falhar pode falhar mas a chance é menor porque eu estou sempre muito bem diagnosticado e conversado com o paciente eu jogo a bola para ele e acredite o nosso índice de sucesso já há 14 anos no consultório trabalhando muito com resinas compostas é altíssimo por conta disso eu divido a responsabilidade com o paciente ele tem culpa a culpa do caso ter vindo daquele jeito é dele não minha então eu tenho uma solução que é definitiva não lembra que eu não falo o termo definitivo com ele mas pode ser muito durável pode pode ser que essa restauração final seja muito muito durável se ele cooperar eu vou fazer o meu máximo e eu preciso que ele coopere então ele passou por toda essa fase de converse planejamento inicial muito minucioso que obviamente teve um diagnóstico oclusal eu levei esse paciente com um gig em relação cêntrica em articulador estudei fiz um enceramento transpus isso para a boca com um mocap estava aprovado eu fui trocando por setores para a gente ter essa segurança em trabalhar com esses materiais e saber que isso vai perdurar por um bom tempo então basicamente o que eu queria mostrar hoje para vocês é isso essa doideira que é esse universo da resina composta é um universo sem fim nos cursos eu fico maluco eu sempre falo caramba que coisa de doido que é dar aula hoje ensinar resina composta porque eu dei um curso mês passado o curso desse mês não é mais a mesma aula porque já apareceu material novo saiu pesquisa nova porque eu inventei uma coisa muito doida no meu dia a dia e deu certo e você vai mudando então é um material fantástico que está em plena evolução a gente está cada vez conhecendo mais acreditando mais no material porém a gente tem que entender que é um material que existe sim alguns limites mas que esses limites estão cada vez menores é um material fantástico mas eu devo colocar na balança sempre os desejos do paciente o que eu quero ah não eu quero só a faceta eu quero o laminado veja se é um caso indicado para isso veja se esse paciente é o paciente indicado para você fazer às vezes é melhor você perder um caso do que entrar na onda dele ele tem que entrar na sua onda e não você na dele verificar quais as reais necessidades e aí sim com a sua expertise profissional você resolver os casos da maneira mais conservadora possível que isso a tecnologia e os materiais nos permitem então basicamente o que a gente tem que fazer é conversar com o paciente e estudar muito tá porque a gente está sempre evoluindo sempre aprendendo e sempre tem muita coisa nova para a gente aplicar e colocar no nosso dia a dia tá então isso aí é o que eu queria passar para vocês esse é meu Instagram tá fiquem à vontade kk__godoy para a gente trocar uma ideia espero que tenha sido produtiva não sei a Diné e o pessoal da Shofu que está aí se a gente vai ter vai abrir alguma coisa para perguntas deixa eu interromper o compartilhamento aqui para perguntas se a gente só vai trocar uma ideia se teve aí algum questionamento ficar com a Neiva que vai conduzir aí beleza então eu acredito que a gente possa né deixar uns minutos para perguntas se alguém quiser fazer alguma pergunta pode usar o chat ou pode simplesmente abrir a câmera e o microfone e perguntar para o professor beleza o Luiz já parabenizou aqui e nós também parabenizamos professor que didático é excelente que noite produtiva é um presente para a gente ter você aqui com a gente muito obrigado que bom que você gostou Neiva legal demais gostei muito muito mesmo que caso lindo né eu falei com a Diné eu comentei com ela aqui no no WhatsApp foi um presente aquele caso dos anteriores para você para usar os produtos bioativos né foi foi um presente e está sendo na verdade um presente atender esse paciente que ele é querido demais gente boa está colaborando muito e você vê como Deus faz as coisas de maneira correta tudo no seu tempo né ele veio para mim ano passado na verdade para eu fazer o caso ele veio para mim ano passado e na época eu não tinha tanto contato com os materiais bioativos e eu passei para ele o planejamento ele falou vamos me programar financeiramente e tal e ele voltou agora quando eu estou no auge aí do né de utilizar materiais bioativos aí da Shofu e falei caramba não era para ser o ano passado realmente era para ser agora e está ficando maravilhoso assim que eu terminar realmente é caso de livro né porque a boca inteira 28 dentes simplesmente por acréscimo de resina está dando um trampo que vocês não imaginam mas vai ficar legal eu imagino sim então pessoal alguém com alguma pergunta que bom que vocês gostaram bastante gente falando amamos muito bom obrigado viu gente a gente vai mantendo contato então no insta e pelas redes da Shofu né estou sempre à disposição sempre à disposição para para eventos desse tipo acho que agrega demais né é uma tendência uma puta estrutura gigantesca aqui em Cascavel no instituto escola nova né para receber os alunos presenciais mesmo sabendo que o online é uma tendência mas por quê porque a gente precisa a nossa profissão a gente precisa do contato ali pegar na mão mostrar na espátula olha é para cá que você joga não é para lá aqui está legal aqui não está então online é legal para agilizar alguns processos mas o presencial nunca vai morrer por conta disso pelo menos na nossa área né eu estou vendo que a gente precisa do calor é de estar junto né do calor humano brasileiro né gosta de se encostar conversar uma loucura eu estou vendo ali o pessoal pedindo sobre o isolante de gesso você pode usar um selac mesmo tá um isolante comum selac aquele que a gente aprendeu na faculdade achou que nunca mais ia ter utilidade baratinho dura bastante você pode passar com um pincel espera uns minutinhos ele evaporar joga um jatinho de ar e utiliza beleza excelente acho que podemos encerrar né muito obrigada Cacá a aula foi sensacional eu e a Neva estávamos conversando por whatsapp assim por trás dos bastidores encantadas muito obrigada mesmo obrigado 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 pessoalmente em nome da chofã eu agradeço a presença de todos queria parabenizar quem tirou o tempo para estar aqui hoje a gente sabe que não é fácil tirar um horário mas quando você pode estar com a família aproveitando mais o contato familiar mas assim a educação continuada é o que te prepara é o que te torna melhor todos os dias a constância a sempre estar aprendendo eu brinco que ninguém sabe tanto que não posso aprender ninguém sabe nada que não possa ensinar então parabéns a todos muito obrigada espero que a gente se veja em mais eventos como esse aos 48 do segundo tempo uma pergunta eu uso o teflon entre as proximais eu uso o teflon em duas situações para proteger dentes vizinhos no momento do condicionamento ácido e em restaurações diretas eu uso o teflon para afastar a gengiva quando mesmo com isolamento absoluto bacana ficou legal a minha borracha o dia que o fio está empurrando mas ainda está no limite ali está quase subindo gengiva eu coloco o teflon e dou uma empurrada agora se a pergunta é em relação a indireta não precisa usar na indireta o que você vai fazer você vai isolar o modelo de gesso com selac começa a fazer a execução do jeito que eu mostrei ali vai empurrando o dente vizinho óbvio que isso é um é um curso de horas né gente eu estou resumindo aqui assim da maneira mais sucinta possível existe uma série de poréns mas o principal não use não gruda isso quando eu terminei de fazer a proximal de um dente e vou começar a proximal do outro que vai encostar aqui eu passo um pouquinho de selac também nessa resina que já está polimerizado do dente vizinho pode ser até um pouquinho de vaselina tá com muito cuidado bem pouquinho a vaselina passa naquela distal por exemplo de um segundo pré antes de começar a mesial encostar a resina da mesial do primeiro molar por exemplo na distal do segundo pré para ele não grudar e aí na hora que você tirar aquele troquel todo mundo junto lembra aquela foto que eu mostrei tá todos os troquéis juntos você dá uma giradinha assim como não teve uma união química ali porque você tinha isolado previamente ela solta sem problema nenhum tá valeu valeu um abraço gente com Deus obrigado tudo de bom boa noite e bom descanso para todo mundo boa noite boa noite